O prazer na lei do Senhor e na sua lei é dita de dia e de noite. Glória a Deus. Vamos fechar os olhos e orar? Fala assim comigo, ó. Papai do céu, nós te agradecemos pelo dia, ou mais uma vez, estar em sua casa, com vida, com saúde, com alegria. Obrigada, Senhor, por ter você escolhido pra vir aqui hoje, te adorar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu não ouvi você ir lá, não sei se é o capítulo que está aqui na frente da orelha. Acho que é que ela estava orando. Eu não ouvi você ir lá,